O livro Velas ao Vento faz um tributo às águas, sejam estas doces ou salgadas, e de como se pode atravessá-las, reverenciá-las, senti-las em sua infinitude. Com isso, deseja-se passar a ideia de beleza, de sofrimento, mas primordialmente da força que há nas águas. O livro se divide em três partes, as quais dialogam entre si de forma envolvente, revelando caminhos percorridos através da poesia e por meio das águas que se misturam. Velas ao Vento é um impulso a navegar.